Bom dia pessoal, primeiramente não esquece de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Nesse vídeo vou estar explicando alguns detalhes, principalmente qual procedimento que é feito para instalar as gavetas. E um detalhe muito importante é esse tipo de colmeia. Vou estar mostrando aqui uma informação muito importante que vocês não podem esquecer. Olha, que ainda falta um acabamento, mas é feito esse pequeno reforço, que é para quando o guarda-roupa estiver pintado, não aparecer uma trinco aqui, olha. Como essa prateleira aqui, com o tempo, com o peso ou qualquer pancada, se não tiver esse reforço, vai aparecer um trinco bem aqui. Mas não pode esquecer desse reforço. E agora vou estar mostrando aqui as gavetas, como é feito o procedimento. Olha, esse espaço é da gaveta. Vai ser duas gavetas nesse espaço. Procedimento que é feito aqui da instalação das gavetas. Ele faz tipo um caixotezinho aqui, projetado para esse espaço livre que eu deixo. Como se fosse um criado mudo. Então tu faz duas, três, quatro gavetas, é o mesmo procedimento. Aí você, independente do projeto, o maçaneiro vem, pega a medida, faz um criado mudo e projeta as duas gavetas. E é isso aí. Informação muito importante que vocês não podem esquecer. e aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.